Maréfi, o que dizer da arbitragem? O lance que chamou atenção ao final ali, o Caixa até falava, o Verrete fica pedindo um pênalti lá. Eu tô com a arbitragem, é aquele lance que o atacante empurra, o zagueiro segura, aí um agarra a camisa do outro, a outra agarra a camisa do um, né? Segue o jogo, eu não marcaria nada também. Tô com a arbitragem, o VAR não entrou, pra mim acertadamente. 29 faltas no jogo, 15 do Atlético, 14... A gente chamava atenção no intervalo, né? Até te falei, vamos ver como é que ele vai fazer com esse rodízio de faltas do Vasco. Sabe quantas faltas o Vasco fez no segundo tempo, JVC? Duas. Foi pro jogo, exato, mudou tudo, né? O Atlético fez oito no segundo tempo, o Vasco apenas duas, 29... E os dois cartões amarelos apenas ali que foram aplicados no primeiro tempo. Boa arbitragem, pra mim, sem interferência no resultado final do jogo. Valeu, Márcio. Olha só, fala do Guilherme Arana agora na televisão. Ele disse, ó... Eu senti um pouco meu adutor, um pouco pesado, então tem hora que você tem que ser inteligente, não dá pra forçar. O torcedor pode ficar tranquilo, que não é nada grave. Fala agora de Guilherme Arana, a TV, pra tranquilizar a galera também. Fala agora de Guilherme Arana, a TV, pra tranquilizar a galera também.